Inscreva-se no canal e apoie esse projeto. apoia.se barra Cosmos Audiolivros e tenha acesso a todo o nosso conteúdo em MP3. Links na descrição. Jesus, pois, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e era levado pelo Espírito no deserto. Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado ele, esteve fome. Disse-lhe então o diabo, Se tu és filho de Deus, manda esta pedra que se torne pão. Jesus, porém, lhe respondeu, Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E disse-lhe, Dar-te, ei, toda autoridade e glória desses reinos, porque me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Se tu me adorares, será toda a sua. E respondeu-lhe Jesus, Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em pedra alguma. Respondeu-lhe Jesus, Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Assim, tendo o diabo acabado toda sorte de tentação, retirou-se dele até a ocasião oportuna. Então voltou Jesus para a Galiléia, no poder do Espírito, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ensinava nas sinagogas deles, e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo-o, achou o lugar em que estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, portanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para plocamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr liberdade aos oprimidos, e para plocamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a lhes dizer, Hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos, e todos lhe davam testemunho, e se admiravam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam, Este não é o filho de José? Disse-lhe Jesus, Sem dúvidas me direis este provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos, teres feito em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. E prosseguiu. Em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito na sua terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por três anos e seis meses, de sorte que houve grande fome por toda a terra. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva inserepta desse dom. Também muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. Mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga, ouvirem essas coisas, ficaram cheios de ira. E levantando-se, expulsaram-o da cidade e o levaram até o despenhadeiro do monte, em que a sua cidade estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Então desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E maravilharam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Havia na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo e gritou em alta voz, Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno! Vieste destruir-nos? Bem sei quem é o Santo de Deus! Mas Jesus o repreendeu, dizendo, Cala-te e sai dele! E o demônio, tendo lançado por terra, no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal algum. E veio espanto sobre todos e falavam entre si, perguntando uns aos outros, Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordenam aos espíritos imundos, e eles saem. E se divulgava a sua fama por todos os lugares da circunvizinhança. Ora, levantando-se, Jesus saiu da sinagoga e entrou em casa de Simão. E estando a sogra de Simão enferma, com muita febre, rogaram-lhe por ela, e ele, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. Imediatamente, ela se levantou e o servia. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam. E ele punha as mãos sobre cada um deles e os curava. Também de muitos, saíram demônios, gritando e dizendo, Tu és o Filho de Deus! E ele, porém, os repreendia e não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, saiu e foi a um lugar deserto. E as multidões procuravam-no e, vindo a ele, queriam detê-lo para que não se ausentasse delas. Ele, porém, lhes disse, É necessário que também às outras cidades eu anuncie o evangelho do reino de Deus, porque para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Inscreva-se no canal e apoie esse projeto. apoia.se barra Cosmos Audiolivros Inscreva-se no canal dê o seu joinha, compartilhe e apoie esse projeto. apoia.se barra Cosmos Audiolivros Inscreva-se no canal